Disseram-nos que as expressões do segundo grau m² menos 4m menos 45 e 6m² menos 150 partilham um fator binomial comum. Qual é o fator que elas partilham? E, tal como sempre, parem o vídeo e vejam se conseguem trabalhar nisto sozinhos. Ok, agora vamos trabalhar nisto juntos. E o caminho que eu vou seguir para fazer isto é tentar decompor ambas as expressões no produto de fatores binomiais e, talvez, outras coisas, e depois verificar se temos algum fator binomial comum. Em primeiro lugar, vamos focar-nos no m² menos 4m menos 45. Então, deixe-me escrever isto aqui. m² menos 4m menos 45. Então, quando estamos a fatorizar uma expressão do segundo grau como esta, onde o coeficiente, neste caso, do termo m², do termo de segundo grau é 1, podíamos fatorizá-la como sendo igual a m mais a vezes m mais b, onde a mais b será igual a este coeficiente aqui. E a vezes b será igual a este coeficiente aqui. Vamos clarificar. Deixe-me ver outra cor. Então, a mais b terá de ser igual a menos 4. a mais b terá de ser igual a menos 4. E depois, a vezes b terá de ser igual a menos 45. a vezes b é igual a menos 45. Gosto de realçar o a vezes b e pensar sobre isto. Bem, o que poderão ser a e b de modo a obtermos menos 45? Se estou a fazer o produto de duas coisas e se o produto é negativo, isso significa que terão sinais diferentes. E se, quando os adicionamos, obtemos um número negativo, isso significa que o negativo terá uma maior magnitude. Então, vamos pensar um pouco nisto. A vezes b é igual a menos 45. Portanto, isto poderia ser... Vamos experimentar alguns valores. 1 e 45, não. Estão muito afastados. Vamos ver. 13 e 15, estes ainda parecem estar muito afastados. Vamos ver. Parece que o 5 e o 9 parecem ser interessantes. Então, se dissermos 5 vezes menos 9, isso é, de facto, igual a menos 45. 5 mais menos 9 é, de facto, igual a menos 4. Então, a poderá ser igual a 5 e b poderá ser igual a menos 9. E, então, se formos de compor isto em fatores, isto será igual a m mais 5 vezes m. Poderei dizer m mais menos 9, mas vou escrever apenas m menos 9. Então, já está. Consegui fatorizar esta primeira expressão do segundo grau como o produto de dois binómios. Então, agora, vamos tentar fatorizar a outra expressão. Vamos tentar fatorizar 6m² menos 150. E vejamos. A primeira coisa que eu vou fazer é... 6m² e 150 são ambos divisíveis por 6. Então, deixem-me escrever isto desta forma. Podemos escrever isto como 6m² menos 6 vezes... Vamos ver. 150 dividido por 6 dá 25. O que eu fiz foi reescrever isto. E apenas escrevi 150 como 6 vezes 25. E agora poderão claramente ver que podemos pôr em evidência um 6. Podemos aplicar a propriedade distributiva para pôr em evidência o 6. Então, isto é a mesma coisa que 6 vezes m² menos 25. E reconhecemos isto como sendo uma diferença de quadrados. Isto tudo será 6 vezes m mais 5 vezes m menos 5. E, então, fatorizamos isto como um produto de binómios e um fator constante, aqui, o 6. E, então, qual é o fator binomial que partilham ou que têm em comum? Bem, vemos que na sua decomposição em fatores, ambos têm um m mais 5. Então, m mais 5... m mais 5 é o fator binomial que estas duas expressões partilham. E, então, vamos lá.